Começamos o capítulo com o Kaiju número 10 dizendo que está na hora de mostrar ao Kafka o quanto ele evoluiu. Os assistentes avisam o Kafka que o número 10 está mudando de forma mais uma vez. E assim o Kaiju número 10 então gera uma enorme onda de explosão fazendo detritos voarem para tudo quanto é lado. Mostrando para o Kafka o quanto seu poder estava em um nível completamente desproporcional. E o Geekins, aqui é o LV e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 108 do mangá de Kaiju número 8. Estamos aqui no 108 do Kaiju número 8, 108 lá ele. Mas vamos aqui falar sobre esse capítulo que está animal. Finalmente ela está ao lado de Kafka Ribino. E vamos comentar sobre como chegamos até essa parte logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos. É muito importante você continuar a reagir nos nossos conteúdos para que o YouTube continue a divulgar os nossos vídeos pela plataforma. E é claro, se você vai comprar os seus mangás de Kaiju número 8, eu sei que você está coçando para fazer essa coleção. Você pode comprar através dos nossos links na Amazon e assim você pode nos ajudar com aquela comissãozinha. Você não paga mais nada pelo seu produto e você também mantém o Geek Brasil assim no ar. Dessa forma, no meio dos ataques do Kaiju número 10, Kafka perde seu braço esquerdo. O Prota pensa que a força que tem em combate mediante ao corpo a corpo do Kaiju número 10 é inacreditável. É como se ele pudesse lutar contra o próprio diretor Shinomiya. Dessa forma, o Kaiju número 10 muda seu corpo de forma extremamente maluca. Ele cria ali uma maneira completamente maluca e a explosão manda o Kafka para longe. Ele gera uma explosão mediante essa transformação do seu corpo que manda o Kafka para muito longe. O Prota acaba chegando à conclusão que ele é atacado tanto pelos golpes do Kaiju número 9, quanto também pelos golpes do Kaiju número 2. E eles vão transitando nessas partes mostrando para ele que a situação era como se estivesse lutando ali em um contexto completamente diferente. O Kafka chega à conclusão que a luta está em um nível totalmente diferente de antes. Não importa se ele tentar manter a distância ou partir para cima. As duas opções são extremamente perigosas agora. Ele pensa que é como se estivesse enfrentando tanto o Kaiju número 9, quanto também o número 2 ao mesmo tempo. Se lutar contra um Kaiju já é algo extremamente grotesco, imagina lutar contra dois Kaijus numerados ao mesmo tempo. O número 9 e ataca com um soco absurdo mais uma vez, mas o Kafka consegue desviar em cima da hora. Kafka usa um golpe chamado de primeira técnica explosão de lótus modificada. O Prota diz que conseguiu machucar o número 9, mas que não foi suficiente. Ao ver que se tratava de um novo golpe, o vilão assim fica extremamente empolgado. O número 9 então diz que já aprendeu a nova técnica do Kafka, o que deixa o Prota em uma enrascada. Se usar essas novas técnicas, estará dando munição para seu inimigo. Mas se não usar, vai acabar morrendo pelas técnicas do Izau. Então a única maneira dele conseguir bater de frente contra o Kaiju número 9 é lutando, é conseguindo, utilizando as habilidades que foram mescladas com aquilo que ele aprendeu com o Soshiro. Mas se ele continuar lutando com essas habilidades, o Kaiju número 9 também vai aprender. O Kafka pensa exatamente isso. Se continuar usando, ele vai dar exatamente o que o vilão quer. O Prota pensa que se ele não acabar com o número 9 com um só golpe, ele vai continuar aprendendo mais e mais sobre suas habilidades. Então o número 9 grita para que o Kafka lhe mostre ainda mais e mais sobre os seus poderes. Vira um combate de choques no campo de batalha. É choque para tudo quanto é lado através dos golpes, tanto do Kafka quanto também do número 9. Mas o Prota não consegue suportar. São socos avassaladores do vilão para cima do nosso protagonista e ele não consegue suportar. Ele usa mais um golpe chamado de quarta técnica explosão ascendente modificada. Acertando o número 9 de baixo para cima. O Kaiju número 9 fica empolgado do Kafka ter mais técnicas. E acredita que tudo está sendo muito divertido. Kafka pensa que se eles continuarem assim, o vilão vai acabar com todas as suas opções. Todas as cartas que o Kafka tem em seu baralho serão consumidas ali pelo Kaiju número 9. E assim ele não vai mais conseguir lutar contra o vilão. Os assistentes começam a dizer que o número 9 está se equiparando ao Kafka. E que se as coisas continuarem assim, logo eles não vão ter mais formas de como derrotá-lo. Só que o buraco é ainda mais embaixo. Soshiro aparece dizendo que já faz mais de 30 minutos desde que o Kafka se transformou no número 8. Vemos um flashback e Soshiro explica que foi observado uma correlação entre o tempo de transformação e o corpo ficando parte por parte de um Kaiju no corpo do Kafka. Se a transformação continuar por muito tempo ou se o corpo for dominado novamente pelo Kaiju número 8, o corpo do Kafka não vai conseguir mais voltar à sua forma humana. Dessa forma, nós podemos observar que o Kafka diz que só chegou até aqui porque todos eles lhe ajudaram. Então ele não vai perder. Eu curti essa ideia de quanto mais tempo o Kafka ficar como Kaiju, mais seus órgãos vão se transformando em órgãos de Kaiju e menos chances ele tem de voltar à sua forma original. Foi uma forma ali de deixar o personagem numa situação mais complicada, mas faz sentido. Já que se ele começar a ficar mais no estágio de Kaiju do que na formação humana, logo o corpo humano dele não tem serventia. Então biologicamente a forma humana dele é descartada. O grande problema é se o Kaiju número 8 controlar o seu corpo, ficar no controle da mente do seu corpo. É claro que ele quer voltar para a sua forma humana, mas se ele perder a consciência, se ele perder o controle do seu corpo, aí tudo pode ir para o zaralho. Toda a situação acabou ficando ainda mais complexa para o nosso protagonista. Kafka fica dessa forma a parte com tudo para cima do número 9, enquanto dessa vez o número 2 tenta contra-atacar. O Prota diz que vai fazer de tudo para acertar o núcleo do vilão com apenas um só golpe. Mas em cima da hora, o número 9 consegue desviar, constatando que as técnicas novas do Kafka finalmente acabaram. Que ele havia assimilado todas as técnicas que o Kafka poderia utilizar nesta batalha. O número 9 então começa a usar as técnicas que aprendeu com o Kafka, invocando a sexta técnica, Imperador do Trovão. Kafka tenta se defender, mesmo sabendo que é inútil. Seus dois braços são desintegrados imediatamente e seu núcleo fica à mostra. A gente pode observar que o braço, o Kafka tenta se proteger assim, coloca os braços na frente. Os braços são desintegrados e se não fossem a força dos braços, o núcleo dele teria sido varrido. O Kaiju número 9 teria conseguido varrer o corpo do Kafka imediatamente com esse soco. Só que quando a gente observa a situação, o Kaiju número 9 agarra o núcleo do Kafka e diz que agora é checkmate. Não tem como mais se defender. O Kaiju número 9 vai quebrar o núcleo do Kafka. O vilão se lamenta, dizendo que esse é o fim para o Kafka, mas Ribino diz que ainda não. É o famoso, é o famoso Madadá. Vocês que acompanham a Black Clover sabem do que eu estou dizendo, é o famoso Madadá. O Kafka então pensa na sua promessa com a Mina e diz que ainda não chegou o fim, porque ele tem a melhor amiga de infância de todos. A forma como ele consegue abranger essa amizade com a Mina é muito legal e cara, é no momento muito, mas muito preciso. Um buraco surge assim do nada no braço do Kaiju número 10, sendo pulverizado imediatamente. Ele não consegue reagir a tempo, não consegue entender nada do que está acontecendo e de repente outro buraco surge do nada também acertando o lado do corpo do Kaiju. O pulverizando mais uma vez. Ele simplesmente não consegue processar sobre o que está acontecendo, da onde está vindo esses disparos, o que está ocorrendo ali nesse exato momento do campo de batalha. E assim, outro disparo surge e de repente o Kaiju número 9 simplesmente desaparece do mapa. Alguém se aproxima do Kafka dizendo que ele não havia mudado nada desde aquela época e que sempre está fazendo coisas perigosas sozinho. Kafka ri dizendo que sua força é incrível e simplesmente Mina Ashiro com uma pistola, com uma simples pistola, chega para acabar com o Kaiju número 9. Mina se põe à disposição para o combate dizendo que está do teu lado. Caraca! Que coisa inacreditável! Que inversão magnífica! A gente sempre achou que seria o Kafka que ficaria ao lado da Mina, mas o Naoya foi lá e inverteu os papéis. Ele sempre quis ficar ao lado dela, mas ela também sempre quis lutar ao lado dele. Caraca! Não tem como não complementar com o flashback dela, dela crescendo, aprimorando ainda mais as suas habilidades e ficando frustrada do Kafka não lhe acompanhar. Mas agora o Kafka estava lá. Ele estava no exato lugar para que os dois pudessem lutar lado a lado. Caraca! Eu estou arrepiado, mano! Eu estou simplesmente arrepiado. Que coisa maravilhosa! É claro que eu não acredito que o número 9 foi derrotado apenas com isso e blá 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 blá. Mas a chegada da Mina vai dar uma boa vantagem na luta contra ele, que vai dar também um grande poder de fogo para lutar contra o personagem. Caraca! Que coisa incrível! O Naoya conseguiu ser muito feliz em trazer a Mina para lutar ao lado do Kafka. Caraca! É aquele clichêzinho gostoso, sabe? Aquele clichêzinho que a gente gosta, que a gente quer, que a gente vibra com os mangás. E é isso! É disso que a gente quer! É disso que o povo gosta! Agora vamos lá! Vamos esperar mais duas semanas para a gente conseguir ver como que esses dois vão se comportar lutando contra o Kaiju número 9. E torcer para o próximo capítulo não ser a edição de páginas coloridas. Não manche a edição de páginas coloridas logo agora. Vamos lá! Vamos ficar esperando aqui o capítulo 109.